Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, todos vocês que estão acompanhando o canal DRM e vamos continuar nessa nossa força e nessa luta, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal estão ajudando a divulgar essa mensagem para todas as pessoas, são muitas histórias e muitas verdades que acontecem eu estou aqui, a cada hora que passo eu fico mais animado para contar as histórias da escritura para todos vocês eu tenho contado a história para todos vocês e eu espero que essa história vocês tenham acompanhado de maneira bem clara de maneira bem clara mesmo, porque é uma saga que se você... é uma história linda, a história da Bíblia é uma história muito legal é uma história para a humanidade então pessoal, hoje eu vou falar sobre Baal, o senhor das moscas essa história de Baal, do senhor das moscas, está ligada muito à última praga que veio no Egito, ou a penúltima, ou a décima praga uma dessas pragas aí, onde muitas moscas atacaram todos os moradores do Egito por causa das dez pragas que foram lançadas sobre o Egito basicamente, quando Moisés matou aquele soldado que ele correu lá para as montanhas lá, onde ficou junto com Arão lá buscando a informação, o criador chamou, Yahu chamou Moisés para guiar o povo, para conduzir o povo pelo meio do deserto e o povo prestar culto ao nosso criador, porque o povo já não aguentava mais ficar na vida de ser heredal dentro do Egito e Moisés foi designado para poder levar essas doze tribos até a terra prometida a terra de Canaã veja bem pessoal, há uma grande confusão religiosa no meio aí quando fala das leis que Moisés empregou sobre o povo eu nem vou contar sobre a história do Mar Vermelho porque é uma história que todos vocês conhecem sobre as dez pragas sobre a serpente que picava as pessoas e os hebreus tinham que olhar para a serpente que estava em uma haste e eles eram curados então toda essa história vocês já acompanham o que eu quero agora, pular essa história pular para mostrar para vocês que esse Baal esse Deus Baal esse Deus Baal, as palavras que titula ele como Senhor na Bíblia, essa palavra Senhor ela tem uma dualidade o Senhor com letra maiúscula é Yahu, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e do povo hebreu e o Senhor com letra minúscula dentro da Bíblia refere-se a outro Deus, inclusive o Deus Baal que há várias informações sobre o Deus Baal o Deus Baal, gente, me perdoe eu sempre me esqueço desse detalhe aqui e ele fica sempre fazendo esse barulho na hora que nós estamos gravando esse Deus Baal era o Deus dos Egípcios na verdade era Beuzebú Beuzebú era um anjo da classe dos Luciferianos existe um relato nas Guerras Prímivas e esse Beuzebú ele lutou contra Leviatã foi um dos guerreiros que lutou contra Leviatã e Baal e Beuzebú foram sucumbidos para o abismo aonde o Lúcifer, a Rassatã fez, porque o Rassatã no abismo pegou vários anjos caídos aqueles braços dele que estavam no abismo com um pouco de luz que ele tinha o abismo é treva insondável, pessoal é treva profunda e ele conseguiu resgatar alguns seres dentre ele e Beuzebú por isso que a gente fala que há uma diferença de queira que não queira existe uma diferença entre Rassatã Beuzebú, Satanás Diabo, Lúcifer são tudo anjos com classes porque no céu, nos eos existia uma hierarquia entre anjos os que vieram primeiro e os que vieram por último os mais poderosos e os mais fracos como no Criador existe essa hierarquia foi o próprio Criador que fez isso porque o Criador não fez ninguém igual no universo todos são diferentes nós não temos nenhum ser igual a você no universo e Moisés lutou contra esse Baal esse Deus que o Egípcio adorava e acreditava muito nele inclusive esse Baal fez muitos milagres dentro do Egípcio teve uma série de milagres até com Elias também nós vamos ver mais lá pra frente e esse Deus Baal é o Criador de todos os insetos pessoal aí eu vou falar uma coisa que vocês talvez vocês possam até duvidar do que eu estou te falando você acha que o Criador ia fazer barata? ia fazer mosca? ia fazer escorpião? ia fazer aranha? você acha que o Criador ia fazer esses tipos de bichos? bichos peçonhentos? você acha? seja sincero claro que não né pessoal esses outros seres criados esses bichos peçonhentos essas aberrações foi tudo feito de terrão terrão e inclusive ele tem nas moscas porque a mosca é um bicho horroroso se você ampliar a mosca ela tem uma porção de olho ela enxerga bem pra caramba e se você vê as moscas depositando as peças ela quando deposita os ovos dela nas comidas é uma coisa desculpa se você está almoçando agora tem vários vídeos aí passando na internet mostrando sobre as moscas e o nosso pai e quando você fala a palavra a Deus você pode estar adorando esse Deus das moscas aí você tem que designar pra onde vai a sua adoração bom e Moisés pessoal foi criado é Getro né Moisés foi lá pra montanha e quando Moisés casou com a mídia Miriam né Miriam Moisés ele viveu lá com Getro nas montanhas e logo assim que ele foi para o monte Sinai onde ele falou com o Criador e lá ele foi o rosto dele resplandecia e o Criador falou pra ele vai lá pro meu povo fala pro meu povo fala pro meu povo meu povo hebreu as doze tribos eu vou ser com eles eu quero que eles o clamor deles subiu até o Senhor e Moisés foi até Faraó e enfrentou Faraó e houve aquele grande êxito onde aquele povo saiu do Egito passou pelo Mar Vermelho né houve grandes atrasos na carruagem de Faraó pra atacar o povo hebreu e o povo passou com os pés enxutos no meio do Mar Vermelho e aí o povo saiu andando pelo deserto mas devido a desobediência do povo o deserto se atravessava em 40 dias eles passaram em 40 anos até que toda aquela geração morresse e nascesse uma nova geração inclusive eu e você nós estamos aqui por causa daquela geração que morreu a roupa deles não se desgastavam eles andavam no deserto no deserto eles comeram carne que era o maná eles comeram carne no meio do deserto já comeu carne tudo com fome Deus mandar carne pra eles era carne tinha uma coluna de nuvem que seguia eles a noite era uma bola de fogo e de dia era uma coluna de nuvens que seguia que guiava eles pelo deserto e esse povo saiu pessoal esse povo saiu e foi caminhando esse povo era um povo nômade era um povo que não tinha terra e a promessa qual era a promessa? eles herdar a terra prometida e aonde era a terra prometida? chuta aí onde era a terra prometida pois é as américas era a terra prometida porque as aré os confins da terra o brasilaine era aqui quando houve o dilúvio saiu todo mundo aqui pra lá pra lá pra cima e depois veio povoando de lá pra cá aqui era a terra pra Moisés pisar os pés na América mas ele não pisou os pés porque ele foi rebelde também ele ficou perdeu perdeu a graça Moisés ficou nervoso ele tinha visto todo milagre Moisés era a última pessoa que deveria ficar nervoso quem entrou na terra prometida foi Caleb e Josué e depois nós vamos falar sobre Caleb e Josué pessoal eu estou contando a história toda da bíblia em flash pra você entender o poder desse nosso criador até chegar a nós aqui no Brasil porque que nós consideramos um hebreu um descendente das tribos dos hebreus porque existiu dentro das doze tribos dos mandamentos em que Moisés colocou pras tribos existia um mandamento que eles deveriam sempre andar juntos não poderiam se separar e eles teriam que levar a promessa para o mundo a mesma promessa que foi dada pra Adão eles teriam que levar para o mundo mas eles não cumpriram a promessa do criador eles não cumpriram aquilo que eles se propuseram para o criador de fazer isso que eu estou te falando aqui levar uma vida santa e reta não adorar outros deuses a parte principal é de não adorar outros deuses e levar uma vida irrepreensível uma vida correta porque a vida correta incomoda muita gente pessoal as pessoas pensam que o criador ele habita no pecado o criador não habita no pecado ele não habita no erro isso tem que ser mais do que provado para todos vocês ele não habita no erro já baal o senhor das moscas não o senhor das moscas não está nem aí você pode fazer o que você quiser pode ficar bem à vontade contanto que você blasfeme contra o nosso criador o senhor da moscas quer isso aí e esse senhor das moscas esse baal as pessoas continuam adorando a ele é ainda hoje em 2020 existem pessoas que adoram baal existem pessoas que adoram deuses que não é o nosso criador existem pessoas que adoram imagens adoram as culturas adoram outros seres adoram os bens carros gente isso é muito sério pessoal isso é muito sério perante o criador isso é muito sério e Moisés quando Moisés foi pegar a tábua dos dez mandamentos que ele subiu para o criador passar os dez mandamentos por enquanto era mandamento não era lei não era mandamento as pessoas poderiam cumprir aquilo que foi mandado sem obrigação depois teve a obrigação de cumprir porque se não cumprisse haveria uma maldição sobre a vida das pessoas quando Moisés subiu que ele desceu adivinha o que o povo estava fazendo todo mundo pegou os pertences deles de ouro criou sabe o que? um touro um touro de ouro por quê? porque dentro do Egito eles aprenderam a adorar o touro de ouro e pergunto pra você hoje hoje 2020 quantas pessoas adoram a imagem que você conhece? fala pra mim quantas pessoas que adoram a imagem? muitas pessoas adoram a imagem ah Denilson eu só carrego só uma cruzinha aqui no peito isso é uma imagem isso é uma imagem desculpa falar isso pra você mas isso é uma imagem se dentro da tua igreja tem uma cruz lá grandona é uma imagem já está errado que é um tempo que você está adorando segundo tem uma cruz lá grandona que você está dentro da tua igreja aquela cruz é pra representar que o nosso salvador saiu dali precisa isso? precisa cruz pra saber que ele desceu daquele madeiro e ele está vivo e restou então é muito forte o que eu estou falando pra vocês pessoal e o nosso salvador e a roxa ele quer que o povo dele os hebreus entendam essa história você lembre dessas histórias sempre do povo que saiu do deserto saiu do Egito e foi para o deserto e lá foi prestar fruto ao Criador era um povo sem terra e eles entraram eles pisaram nessa terra aqui que nós estamos pisando hoje essa é a Cana nova Cana a terra que foi prometida para os hebreus mas nós não estamos desfrutando dela porque existe uma maldição sobre nós a gente está numa terra riquíssima pessoal você brasileiro nós estamos você vê que eles compram os troços daqui os europeus os jafetistas os asquenais eles compram tudo aqui nossa a nossa terra tudo que planta dá se você plantar na sua casa qualquer coisa vai dar a nossa água é a água mais pura do mundo nós temos as maiores jazidas de petróleo do mundo a nossa terra essa terra Brasil uma terra abençoadíssima e nós trabalhamos na servidão ganhamos um salário mínimo temos produto para exportar para o mundo todo somos celeiro do mundo por que que o povo não usufrui disso aí nós vamos ter que ler Coríntios segundo segundo crônicas 714 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar e buscar minha paz e se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu só assim pessoal ó a coisa ainda vai ficar ruim tá pessoal esse incentivo do governo vai acabar tem muitas pessoas desempregadas tem muitos hibriuzinhos desempregados pessoal é hora de nós clamarmos a Iarro todos vocês não tem pequeno e grande não todos todo pequeno médio empresário tá sujeito a falir todas as pessoas estão sujeitas a essa nova ordem mundial pessoal eles não estão de brincadeira eles não estão de brincadeira os ocultores ocultistas eles acreditam mais naquilo que eles fazem do que as pessoas que acreditam no poder de Deus de Iarro para as pessoas que acreditam no poder de Deus de Iarro chama-se de maluco fanático e para aquelas pessoas que cultuam o desconhecido cultuam a Baal o Deus das moscas as pessoas dizem que é bonito é bacana mas eles sabem eles sabem que o tempo tá correndo eles sabem que o fim tá próximo eles sabem que haverá um grande terremoto na terra não é à toa que estão se preparando com bânqueres com casa subterrânea procura saber aí pessoal entra aí na internet vê lá bânqueres quem é que tem bânqueres quantos bânqueres tem no mundo pergunta pessoal já tem até um projeto da Arca que foi falado na televisão da Arca de Noé lá na Antártida eles tem um local lá guardado blindado com todas as sementes do mundo por que será que eles estão guardando lá por que será hein hein se não fosse ouvir nada ninguém ia se precaver pessoal eles já sabem já que vai haver um grande terremoto na terra e eles já sabem já que o fim tá se aproximando eles estão tentando se guardar de tudo de qualquer maneira e nós hebreus você que tá aí ouvindo música que tá ouvindo seu sambinho seu pagode bebendo a sua cervejinha agora por enquanto tá tudo bem pra você porque você abre levanta os olhos olha pro céu tá tudo limpo você tem ar pra você respirar por enquanto você não foi obrigada pra tomar vacina ainda você não foi obrigada a tomar vacina mas em breve eles vão querer obrigar todos a tomar vacina por que será hein por que será hein pois é pessoal vamos se apegar a esse nosso criador vamos se apegar a Yahu então no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre agora o próximo vai ser sobre o nosso querido herói aquele aquele que venceu as muralhas de Jericó né Josué Josué inclusive quer dizer salvação e a roxa Josué foi um dos varões escolhidos pelo criador para levar a promessa também o povo levar o povo a terra santa a terra prometida trazer pra cá onde nós estamos pisando aqui ó em terra firme aqui pois é essa terra e o povo se esqueceu né aquelas tribos se esqueceram do criador elas se esqueceram de quem é Iahu e adoraram outros deuses vários outros deuses se voltaram contra o nosso criador e aí a mão ó a mão do criador pesou sobre esse povo e a mão de Deus pesa tá pessoal você já ouviu falar que a mão de Deus pesa a mão do criador pesa nós estamos aqui para acordar você esse é o papel do canal DRM fazer com que a nação dos hebreus possa reviver renascer quando você olhar lá para aquele número lá do apocalipse dos 144 mil que serão salvos talvez você seja um desses 144 mil tá bom um forte abraço um bom dia hoje seja o melhor dia da sua vida e não se esqueça vamos divulgar o nosso canal para todas as pessoas canal DRM o canal dos livros apócrifos estamos chegando aí na história do Brasil falta pouco para a gente contar a história do Brasil do jeito que você nunca ouviu a história do Brasil tá bom gente um forte abraço e tudo de bom para vocês beijo